Você? Eu não acredito. Eu fiquei esses anos todos te esperando e você... tá com uma nova família. O que você tá falando? Você sumiu há anos. Agora parece fazendo esse escândalo. Eu não acredito que você me enganou assim. Por que de cena, Karina? Você sumiu da minha vida? Culpa sua? Você que fez promessas que não pôde cumprir. O que você tá falando? Das cartas, Felipe. Eu fiquei esperando elas por anos. Peraí que agora eu não tô entendendo mais nada. Eu não... Não quero mais saber de você, tá? Bom casamento. Não me siga mais. Karina. Melissa. Sinto muito, mas... eu preciso ir atrás dela. Por que você tá falando, Felipe? Escova mesmo! Sinto muito. Bom dia. Bom dia. Eu preciso falar com o senhor, eu posso entrar? Claro. Com licença. Vou sentar. Obrigado. O senhor é o Felipe Campos? Sim. Isso aqui é pro senhor. O senhor se alistou alguns anos atrás, foi isso? Sim, mas foi há muito tempo. Mas agora o senhor foi convocado com uma missão militar. Amor, o que é isso? Como eu disse, isso foi há muito tempo. Eu pensei que eu nem ia ser mais chamado. Mas agora foi. E será um prazer tê-lo conosco. Te esperamos o mais breve possível. Com licença, senhor. Até mais. Obrigado. E agora? O que vai ser da gente? Não sei, meu amor. Quando eu fiz o alistamento, eu não te conhecia ainda. Eu só queria um futuro melhor. Tá, e como a gente vai ficar? Eu... Eu vou te escrever cartas todos os dias. Promete? Prometo. E eu prometo te esperar. Tá, então a gente tá combinado. E você acha que vai demorar? Eu não sei. Mas eu vou pensar em você todos os dias. Eu também. Te amo. Te amo. Eu achei que a gente ia ter mais tempo. Também não. O senhor Felipe. Vamos, a van já tá saindo. Chega de despedida aí. Não precisa ir. Não é pra te mandar o site. Eu vou esquecer. Tira. Felipe, espera. Tira o senhor. Tira o senhor Felipe. 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 Olá. Tem alguma carta pra mim hoje? Não, moça. Sinto muito. Tá. Pode mandar essas, por favor. Duas dessa vez? É, serão as últimas. Faz muito tempo que eu não tenho nenhuma notícia do Felipe, então eu vou seguir minha vida. Sinto muito mais uma vez, moça. Com licença. Tchau. 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 Eu não acredito. Eu fiquei esses anos todos te esperando e você tá com uma nova família. O que você tá falando? Você sumiu há anos e agora parece fazendo esse escândalo. Eu não acredito que você me enganou assim. Pega de cena, Karina. Você sumiu da minha vida. Culpa sua. Você que fez promessas que não pôde cumprir. O que você tá falando? Das cartas, Felipe. Eu fiquei esperando elas por anos. Peraí que agora eu não tô entendendo mais nada. Eu não quero mais saber de você, tá? Bom casamento. Não me siga mais. Karina. Eu sinto muito, mas eu preciso ir atrás dela. Por que você tá falando, Felipe? Desculpa mesmo. Karina. Eu falei pra você não vir atrás de mim. Karina, eu não sei o que você tá dizendo que eu não cumpri a minha palavra. Como você é cínico. Eu te mandei mensagem, eu te mandei cartas todos os dias. E você nem me respondeu. Isso não é verdade. Eu achei que tinha acontecido algo terrível contigo. Aí eu desisti. Karina, eu te escrevi cartas todos os dias, sim. Mas você nunca me respondeu nenhuma. Você precisa acreditar em mim. É verdade? Sim. Eu nunca me casaria com outra mulher se eu não tivesse pensado que você me abandonou. Mas então, como que isso aconteceu? Não sei. Conheci a minha noiva no correio da base. Será que... Você acha que ela que me impediu as cartas de chegarem? Eu não sei. Mas se ela quisesse, eu poderia ter feito isso. Pode deixar que eu vou tirar essa história aí. Você pode me deixar sozinha com eles, por favor? Carroca. Quem é essa aí, Felipe? Melissa. Eu vou perguntar só uma vez e eu espero que você seja sincera. Você escondeu as cartas? Que cartas, Felipe? As cartas que a Karina me mandava e que eu escrevia pra ela. Mas a gente nunca recebeu nenhuma. Você tá me acusando de roubar as cartas? É isso? Só você tinha acesso às cartas. Confesse. Felipe, você vai deixar essa mulher assim e falar pra sua esposa? É? Tá de novo. Você pegou as cartas. Confesse logo, sua cínica. Fui eu, sim. Eu roubei as cartas. Por que você fez isso, Karina? Porque eu me apaixonei por você. Essa é a primeira vez que eu te vi. E eu morria de ciúmes. Do amor que você sentia pela Karina. Através dessa Karina. Enviando cartas que nunca chegam pro Felipe. Estúpida. O que você vai ser tentado que será? Será somente o meu. Como você teve coragem de ser tão mesquinha e maldosa assim? É porque eu te amo, Felipe. Eu nunca me casaria com alguém como você. Felipe, você não pode me deixar assim. A pessoa que eu amo se chama Karina. Mas eu te amo, Felipe. Felipe. Karina, eu... Um dia a dia diz que eu vivi todo esse tempo uma mentira. Desculpa por me ter desesperado, mas... Quais dois são desesperados? Eu te amo tanto e... Quero tanto voltar atrás e recuperar esse tempo perdido. Mas como que a gente vai fazer isso? Tecnicamente, eu ia ser casado. Eu vou atrás do divórcio e... Bom, a gente vai ver o que a gente planejou o que aconteceu agora. Enfim, casados, meu amor. Não aguentava mais, depois de tantos momentos tristes, finalmente um feliz. Você tá bem? Eu só tava lembrando todos os momentos tristes que eu tive nessa casa. A minha vida sem você também foi um inferno. Pode ter que agora a gente tá junto de novo. O que você acha da gente colocar uma TV gigante aqui? Eu gostei da ideia. Na cozinha, eu vou querer o melhor fogão, pra gente poder cozinhar junto. Sim. Onde é que você vai, Felipe? E o que que foi? E aqui é onde a gente vai ter muitas e muitas noites de amor. Vai ser perfeita. Vai. Ai, amor, eu tô me sentindo tão cansada. Mas então eu vou ser a pesada mais linda do mundo. Você tá esperando alguém? Não, e você? Também não. Ai, meu Deus. Será? Ai, de novo não.